Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Durante o evento realizado pela Embrapa Clima Temperado na Associação Comercial de Tapes, a ACITA, para apresentar e debater a Rota dos Butiazais e o Turismo em Tapes, nossa equipe teve a oportunidade de conversar com o filho do cacigta tribo Guarani Santiago, Jerônimo Molinico Franco. Veratupan, na língua Guarani, que hoje mora com sua tribo em Barra do Ribeiro, contou por que a Rota dos Butiazais pode beneficiar a cultura indígena. Qual é a sua ligação para o truco, o butiazão, principalmente para o outro? Bom, antigamente os caçadores assim em Guarani, como se fossem energéticos. Então, o caçador ia para longe da aldeia e essa fruta deixa as pessoas assim pegar frutas e antigamente comia, assim, pegar fruta e isso torna as pessoas sem ficar fome. Então, eu sempre pegava e as crianças também gostavam muito de preparar suco. Aonde é que morava, onde é que era a aldeia? Atualmente é aqui na Barra do Ribeiro. É uma aldeia nova, que vai fazer três anos. O nome da aldeia é Iwipotê, em português é Flor da Terra. Então, eu sou professor bilingue e já trabalho em três aldeias diferentes. E atualmente agora na nossa aldeia, que é um lugar que tem várias coisas, principalmente o butiá, que é uma fruta. As crianças gostam muito dela. Não só a criança, mas também as aves, passarinho, então tudo. É importante para todos. Tchau. 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 Tchau.